Sem graça Ih, ele tem um milhão de coisas pra você fazer O jogo é muito bem bolado Tiro Comprei o arma aí com a ideia de os caras aí Já arrependi de ter comprado Vocês vão jogar esse Sniper 3? Se vocês for jogar eu vou comprar ele Ah véi Eu jogo, mas eu penso Não tem como você convidar os caras Sem ser uma partida É... Coloquei no fogo, entendeu? É, tem que ser uma partida particular, não é Alan? Que tá lá Tem que botar uma partida Criar um grupo, né? Eu te creio Eu vou comprar ele Eu vou comprar ele Não tem que ficar Claro Tchau 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 Tchau